E aí Só tem aqui de Doroca Petran Um lote aqui ó Petran, achei um Duas baculhinhas Porcada aí ó Toda na linha Chegando 20 quilos aí ó Tudo com 20 quilos Barrãozinho aqui ó Barrãozinho aqui ó Barrãozinho aqui ó Dálmata Arcanizada F1 Em pé trans Aqui ó, pé transada Esse é um barrão Barrão capa de revista Pietran, manchado Olha o barrão Olha o barrão Olha o barrão